Olá, eu sou o Wender Silva e você está no canal WS9. Hoje eu quero trazer para você aqui uma novidade. Esses dias eu fiz uma viagem até Minas Gerais e lá eu pude fazer alguns vídeos para você, para você poder assistir, para você poder conhecer algumas coisas bacanas que eu encontrei em Minas Gerais. E eu quero mostrar para vocês uma casa centenária, isso mesmo. Você está vendo aí essa casa? Essa casa tem mais de 100 anos, é isso, mais de 100 anos. Eu vou contar para você a história dessa casa. Você pode acompanhar aí no canal que será contado para você a história desta casa centenária. Também eu tenho para vocês aqui uma figura fantástica, é o MC Siri. Está aí para vocês conhecer o MC Siri. Gente, esse MC é uma figura extraordinária. Eu encontrei ele, é um amigo meu de infância e fazia muitos anos que eu não o via. E cheguei lá, eu encontrei o MC Siri, vocês vão acompanhar aí, me parece que 5 ou 6 vídeos dele, ele cantando, o MC Siri cantando, ele se divertindo aí. Vocês vão acompanhar isso também, muito fantástico o MC Siri. Não perca esse vídeo, porque é fantástico ele cantando. O MC Siri é uma pessoa extraordinária, é um camarada simples, mas é um camarada bacana. Não perca, MC Siri. Também eu tive um bate-papo com a Vanusa Perpétua. É esta que você está vendo aí. Eu viajei até a cidade da Vanusa Perpétua para bater um papo com ela. E vocês vão conhecer a história da Vanusa Perpétua, quem ela é e o que a Vanusa Perpétua ela faz. O que a Vanusa Perpétua ela pratica, a sua profissão e o que ela faz além da sua profissão. Não perca esse vídeo, porque ele também é muito bacana. É um vídeo legal, extraordinário. Eu quero até agradecer a Vanusa por ter disponibilizado o seu tempo, o seu dia para nos receber, receber a minha pessoa lá. E parar um pouco do tempo dela para conversar comigo. Muito obrigado Vanusa Perpétua por isso. Não perca pessoal, esse vídeo ele é fantástico. E também vocês vão conhecer o meu pai, isso mesmo, um senhor de 73 anos, que ele planta vários tipos de alimento, ele planta e ele colhe. Mas aí você pode estar dizendo, mas isso todo mundo faz, isso é comum. Não é comum, porque se fosse comum, todos aqui em São Paulo fariam o que o meu pai faz. Para você saber como ele faz, você precisa assistir o vídeo, para você entender como que uma pessoa de 73 anos, ele pode trabalhar das 7 da manhã às 4 da tarde em vários terrenos. Você vai entender, um homem que quase que não compra no supermercado, ele colhe da plantação que ele faz em lotes, em terrenos que não é dele. Como assim? Você precisa assistir esse vídeo para você entender. Então, são novidades que eu trago para você desta viagem, para você conhecer um pouco. Não perca esses vídeos, não perca que eu estarei postando para você aqui sequencialmente, estarei postando para você conhecer, ok? É o WS9, não perca. E se você não é inscrito, se inscreva para quando os vídeos novos entrar, você ficar sabendo de cada detalhe, de cada postagem. E quando você se inscrever, vai lá no sininho e coloca, receber notificações desse canal. E cada vídeo novo que entrar, você será o primeiro a assistir. Não se esqueça disso. Meu amigo, um abraço para você e até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.